Eu queria pedir pra vocês Faça uma loucura por mim A ilusão Faça uma loucura por mim Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma um borra e fecha um muro que me adora Mais uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo pra cantar e a noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensamentos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Depois Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois E você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensamentos faz de tudo, manda ver Põe na prática besteira A mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Uma loucura por mim Que você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Mais 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 uma loucura por mim Obrigado.